Olá, vamos agora falar sobre o plano de marketing do Speed English Marketing System, Marketing Multinível. A primeira coisa que você tem que fazer antes que você decide de juntar uma empresa de marketing multinível, você tem que olhar os cinco pilares do sucesso da empresa. Esses cinco pilares são a empresa, a administração dela, timing, você não quer entrar numa empresa que é muito velha, que está muitos anos no mercado, com um sistema antigo. Você está procurando uma empresa com produtos especiais, produtos que têm demanda para esses produtos. Você quer uma empresa de marketing multinível com plano de compensação generosa e transparente. Essas duas coisas são super importantes, generosidade e transparência. E você quer uma empresa que vem já com um sistema comprovado de sucesso em marketing. Essa empresa é Speed English. Agora, por que Speed English? Porque Speed English é um método revolucionário em expansão. O ensino à distância é a onda do futuro. É um produto de ótima aceitação, de recepção de alto valor, uma percepção de valor muito alta. Não há mensalidades para esse produto, você paga só uma vez. As comissões são super generosas, as mais generosas no mercado atual. É empresa com planos sustentáveis e transparentes de marketing. Quando eu falo em planos sustentáveis, existem outras empresas de marketing multinível no mercado que oferecem, por exemplo, você paga uma vez três, quatro mil reais. Aí você recebe por mês como se fosse um salário ou um investimento, dividendos do seu investimento. As coisas não funcionam assim. Essas empresas, na verdade, a matemática não mente, os números não mentem. O dinheiro que você vai receber não vai ser, não vai chegar do nada. Ele tem que chegar através de vender produtos ou serviços. E o produto ou serviço que você vai vender não é recrutamento. O produto ou serviço que você vai vender, que você vai vender, vai ser o produto da nossa empresa, que é um curso de inglês superior, com excelentes recursos, laboratório de gramática, metodologia muito especial. E um monte de outros recursos, aprendizagem através de novelas, filmes de Hollywood. Uma coisa super, super especial. E você vai fazer isso através do nosso curso Speed English Online. Agora, uma coisa sobre, como eu falei para você, um dos pilares de negócio de marketing em multinível é a empresa. E você quer uma empresa que é uma empresa sólida, que está no mercado já há muitos anos. A empresa American Seminars, o Speed English pertence à empresa American Seminars, que já está no mercado desde 1999. Tem reconhecimento dos nossos produtos. Elas foram vendidas na televisão. Esses produtos geraram milhões de reais em vendas para nossos afiliados, como a Polishop, inclusive. Nossa empresa é localizada em São Paulo, no bairro de Jardins. É o treinador e fundador da empresa é Robert Abraham. Então, você tem uma empresa sólida, que você pode ter certeza que é uma empresa que está atrás da sua palavra, atrás dos seus produtos. E você pode ter certeza que você vai ter toda a transparência quando você junta a empresa Speed English. Agora, nosso sistema de marketing, um sistema especial. Nós desenvolvemos um sistema de marketing online e offline. Outras empresas falam para você, olha, trabalha só online ou trabalha só offline. Nós usamos online, offline e também usamos sistema novo de marketing, utilizando mobile. mobile, mobile marketing, através do seu celular, seu smartphone. Porque muitas pessoas hoje vão passar para o smartphone. Todas as coisas vão ser feitas com o smartphone. Outra coisa que nosso lema é earn while you learn. Em outras palavras, ganha dinheiro enquanto você aprende inglês. Ou seja, você vai, literalmente, ser pago para aprender inglês. Você está aprendendo inglês. Imaginem isso. Você está aprendendo inglês. Enquanto você está aprendendo inglês, não paga nada por isso. E você recebe dinheiro por isso. Só indicando pessoas para esse curso de inglês. Nós utilizamos ferramentas virais. Virais, um viral. Uma ferramenta viral. Algo que ajuda você a se propagar. Então, nosso sistema tem um sistema viral que vai fazer com que seu negócio explode com clientes. Incluímos também um funil de captação. Nosso sistema vem com treinamento semanal online. Sistema duplicável que filtra, qualifica, recruta. E temos posse de revolucionária tecnologia viral, como falei para você, que vai ser instalada nos próximos dias, se Deus quiser. Planos de compensação. O sistema de pagamento do Speed English é muito simples. Existem outras empresas que oferecem vários tipos de planos de compensação super complicados, que você balança a cabeça, finge que você entende. Você não entende de verdade. Isso, na verdade, muitas empresas estão contando com isso. Pessoa que não entende, usualmente não vai admitir que ela não entende, porque não vai admitir que ela é tão burro assim, entendeu? Então, muitas empresas oferecem técnicas elaboradas de marketing, onde você ganha sobre a perna curta, a perna mais... Olha, essas coisas, na verdade, eu estudei, eu sou especialista no negócio de marketing multinível, eu conheço isso, trabalhei com isso mais de 30 anos, nos últimos 30 anos, com marketing multinível, eu também conheço, estudei vários modelos matemáticos, acredita-me, esse modelo matemático sustentável é super bom. Por quê? Porque você ganha comissão generosa, e você ganha também um bônus Easy Starter, Easy Start, uma comissão super generosa já no início, e você ganha bônus de liderança, outros bônus pontos, etc. Vamos chegar a esse ponto agora, vou mostrar para você os planos. Tem três planos de Speed English, planos de compensação, são três, não é complicado, simples, um, dois, três. O primeiro mais simples, custa 300 reais para entrar, ou seja, por 300 reais você tem sua empresa, você tem um negócio online, por 300 reais. você tem um negócio que gera para você 100 reais de cada indicação, além das indicações dos níveis mais profundos. Eu vou chegar a isso. Então, segundo plano, 1.050 reais, terceiro plano, 1.500 reais. A diferença nos planos é quanto eles pagam para você no primeiro nível, como comissão direta. Então, quando você se junta no Speed English, então, quando você se junta no Speed English, você ganha um site clone. speedenglish.com.br, seu nome. Vamos dizer seu nome é José, então você vai ter o site speedenglish.com.br barra José. Você vai ganhar 100 reais em cada indicação direta. Você ganha um home office, você ganha um site que aceita pagamentos via cartão Visa, Mastercard, boletos, etc. Seu site já vem com plataforma de escola online, o Speed English vai cuidar da logística, ensinamentos, processamento dos pedidos, distribuição das comissões. Olha, por 300 reais, imagina isso, por 300 reais, você tem departamento de marketing, você tem departamento de desenvolvimento de produto, você tem departamento de contabilidade, você tem a escola online, você tem todos os recursos para fazer com que o seu negócio está se propagando. Onde você vai achar uma coisa isso por tão pouco? Hoje, para abrir um negócio de carinho, um stand de cachorro quente, vai custar para você 2, 3 mil reais. Hoje, a franquia mais barata que você vai comprar, na associação dos franqueados, a franquia mais barata, não custa menos do que 40 mil reais. Esse não inclui insumos, não inclui nada. Não inclui aluguel, não inclui nada, nada, nada. Essa é uma franquia, Speed English, ok? E nessa franquia, custa para você só 300 reais de investimento para iniciar. Aliás, quando você trabalha com Speed English, quando você se inscreve, aliás, você clica aqui, você pode ver aqui o botão cadastra-se, você clica aqui, você vai entrar em uma página de cadastro, vai aparecer essas três opções. Opção 1, 300 reais, 2, opção 2, 1.050, opção 3, 1.500, só isso, três opções simples. Você vai cadastrar, você vai receber um site exatamente como isso. Aqui no topo do site, você pode ver o nome da pessoa que indicou você, ok? E o número da pessoa que indicou você. Então, uma vez que você cadastra, vai ser aqui, vai sair o nome da pessoa, vai entrar seu nome, vai entrar seu número aqui. Esse vai ser seu site, você vai divulgar seu site. Divulga o site speedenglish.com, seu nome é José, divulga o site speedenglish.com.br, barra José, para todo mundo. Eles vão entrar, vai dizer, legal, eu quero participar na escola online, quero ganhar dinheiro também. Opa, só inscreve, ele inscreve, eles pagam, você ganha a sua comissão. Comissão direta, entra na sua conta, imediatamente, não tem aquela coisa, no mês que vem, entra, não, não, é bem transparente, ok? tem um valor mínimo de R$320,00, você tem que ter R$320,00 da conta, para ser paga, mas você recebe seu dinheiro na hora, assim que o pagamento foi confirmado. Além de se receber um site, você também recebe, aliás, uma palavra sobre o site, o site que você tem agora, um site, um site para desktop, quer dizer, para computadores, mas estamos fazendo o nosso site, não o nosso site, o site mobile, mobile responsive. Então, por quê? Porque a maioria das pessoas estão hoje no telefone celular, no mobile, no smartphone, então, no seu smartphone, você pode, no seu smartphone, você pode, é, poder assistir as aulas online e poder recrutar pessoas ganhar dinheiro com isso. Essa é a beleza do negócio. É não só isso, você também ganha um, um home office. Home office, é o que está atrás do site. Esse seu site, o que está atrás do site, é isso. Uma área, uma área, aonde você, uma área, onde você tem controle, das vendas, tem controle, pode visualizar tudo, pode visualizar aqui. Se você clica aqui, na minha rede, você vai ver todas as pessoas na sua rede. Todas as pessoas que pagaram, são azul, que não pagaram, são vermelhas. Você vai ver, você clica aqui, você vai ver a sua comissão, você clica aqui, você vai ver formas de divulgação, você clica aqui, você vai ter acesso para a escola online, você clica aqui, você vai ver seus recibos, tem todos os recursos para fazer seu negócio crescer online, utilizando o back office, o home office. O home office é um sistema transparente, garante transparência para você, porque, olha, muitas empresas de marketing multinível, nem oferecem isso. Ok? Você olha, conta conosco, nós vamos pagar para você, conta conosco, não é assim, amigos. Você vai ver, cada vez que uma venda foi feita, ela vai ser registrada aqui, vai aparecer aqui nas suas comissões. Você vai ver quem pagou, quanto pagou, qual a sua comissão, qual é o seu saldo. Ok? Vamos avançar um pouco. Como funciona o nosso plano? Você, todos os meses, você tem lateralidade ilimitada. Cada pessoa que você recruta, você ganha 100 reais. 100 reais. Ok? Cada lateralidade, cada pessoa. Não tem limite. Você pode recrutar 100 pessoas, mil pessoas, você vai ganhar 100 reais de cada pessoa. Ou seja, 33,34% de cada pessoa. Você vai ganhar isso em seis níveis. Seis níveis. Você tem aqui, ilimitado na lateralidade. Todos os níveis são ilimitados na lateralidade. Vamos dizer que, esta pessoa aqui, ok? É uma das pessoas que você recrutou. Esta pessoa recrutou 100 pessoas. ela também vai ganhar 100 reais. Ela também vai ganhar... Você vai ganhar dela também. Aliás, uma das coisas que você tem que entender, a diferença entre franquia e empresa de máquina multinível. por que surgir a máquina multinível? Qual a vantagem de ter a máquina multinível aqui? É muito simples. Cada pessoa que você recruta, ok? Vira um competidor seu. no sistema de franquia normal. Até tem franquias que brigam no território. Como é possível que a empresa, a sede da empresa, o QG da empresa, permite que tantas pessoas, tantas empresas, fiquem tão concentradas numa área só? Amigo, não é assim. Isso não acontece. porque no sistema da franquia tem um problema. Tem esse problema. Cada pessoa vira seu competidor. Mas no sistema de máquina multinível, especialmente essa, cada pessoa vira... Cada cliente prospecto que você convertou para clientes, vai virar também uma fonte de renda, porque ele também vai recrutar. E você vai ganhar das rendas dele também. Aliás, quanto mais profunda a sua renda, quanto mais você vai ganhar. Então, isso nos leva... É um modelo de... Veja aqui. Você recruta quantas pessoas na lateralidade, e as pessoas também, nos níveis mais baixos, recrutam na lateralidade. Número ilimitado na lateralidade, e tem limite de seis níveis. Na profundidade, seis níveis. Mas na sua renda, maior renda, vai chegar aqui no meio. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Explicar a matemática de como isso funciona. A ideia geral, amigo, é isso. Você recruta... Se você recruta uma pessoa por semana, de uma forma consistente, você nunca vai olhar para trás. Indica quatro a dez pessoas por mês. É algo que qualquer pessoa pode fazer. E lembre-se que sua comissão no primeiro nível já é alta o suficiente para manter você no jogo. Ok? Ou 33% ou 66%. As comissões... Se ganha comissões... As comissões nos níveis posteriores vão acontecer por si, se você é consistente. Vamos ver um exemplo aqui. Você pode ver um modelo aqui, 33,34% no primeiro nível, no segundo nível 10%, no terceiro nível 5%, 5%, 4% e 1%. Tem seis níveis de profundidade. Vamos plugar números para ver como isso funciona em números. Vamos dizer que você recrutou... Vamos pegar um período. Você recrutou em dois meses, recrutou em quarenta. Três meses. Você recrutou quarenta pessoas. Ok? Quarenta pessoas em três meses. Essas quarenta pessoas ganhou. Quatro mil reais. Porque quarenta vezes cem é quatro mil reais. Ok? Mas essas quarenta pessoas, vamos dizer que só metade deles, só metade, vinte pessoas desses quarenta, recrutou também. Em vez de recrutar quarenta pessoas, recrutaram apenas vinte pessoas. Tá bom? Então, vinte pessoas que é metade disso, recrutaram vinte. Então, você tem... No segundo nível, você tem quatrocentas pessoas. Já. Essas quatrocentas pessoas, você vai ganhar dez por cento dessas quatrocentas pessoas. Dez por cento de trezentos reais é trinta reais. Quatrocentas vezes trinta reais é doze mil reais de comissão. Já no segundo nível. Agora, no terceiro nível, já vai ser... Vamos dizer que... Estou presumindo que isso vai acontecer porque eu estudei muitos modelos matemáticos. A propagação numérica funciona assim. Mesmo que... Se você tem um sistema onde a comissão é pesada na fase inicial, isso que vai... Provavelmente vai acontecer. Aliás, tem uma coisa chamada Forkrum Line. Linha Forkrum. Deixa eu desenhar uma coisa pra você. Essa é uma linha Forkrum. Linha Forkrum é essa. Essa é a linha Forkrum. A linha Forkrum significa que a sua maior renda... Aliás... A propagação das pessoas vai acontecer maiores aqui no meio. No fim, vai ser menos pessoas ainda. Mas a maior renda vai estar aqui. O seu trabalho é só empurrar, 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 consistente, numa forma consistente. E se você empurra isso de uma forma consistente, você nunca vai olhar para trás. Sua maior ainda vai chegar nessa região. Por isso, nós chamamos linha Forkrum. Ok? Um termo matemático usado na matemática. Como eu falei pra você, estudei vários modelos matemáticos. Esse é o motivo por que é esse que vai funcionar. Então, você tem basicamente três planos. Três planos. Deixa eu ver aqui. Então, temos aqui três planos. Plano de 300 reais, plano de 1.050 reais, plano de 1.500 reais. Você pode ver que a diferença entre os planos é o pagamento na fase inicial, no primeiro nível. o pagamento de franqueado do primeiro nível é 100 reais aqui, 150 reais aqui e 200 reais aqui. Essa é a diferença. Ok? A profundidade tem seis níveis de profundidade, a mesma comissão nos outros seis níveis. Mas o pagamento aqui é que é diferente. O pagamento da fase inicial que faz a grande diferença. Agora, o que esse faz pra nós? Sua comissão no primeiro nível é alta. Isso significa pra você. O que isso significa pra você? você se sente mais estimulando pra trabalhar, você se causa uma expansão mais rápida da sua rede, a manutenção é a estabilidade da sua rede. Tem menos atrito, ou seja, você perde menos pessoas. Porque, admite isso, amigo, no negócio de marketing multinível, a coisa que mais acontece é que muitas pessoas entram e depois de seis meses muita gente desiste. Isso acontece porque atrito, existe atrito. Esse atrito é causado por quem não tem comissão suficiente no início. aqui você tem comissão ótima no início. E quando você tem mais dinheiro no seu bolso, você está estimulado a continuar. E sua rede fica mais profunda. E quanto mais profunda sua rede, mais você vai ganhar, amigo. Vamos ver os bônus que você vai ter. Como falei pra você esse exemplo dos bônus, esse bônus de rede simples. não precisa ser um grande gênio pra ver isso. Ok? Você recruta uma pessoa, ganha 100 reais. Recruta outra pessoa, mais 100 reais. E todo esse dinheiro entra na sua conta, na sua conta, pague seguro, e você recebe isso na sua conta. Rápido. Ok? Vamos ver a simulação do lucro se você recruta se você recruta desde que não há limites impondo sobre quantas pessoas você pode recrutar na lateralidade. Veja o que isso pode causar pra sua rede se você recruta três pessoas por semana ou doze pessoas por mês. Ok? Você quer doze pessoas, 1.200 reais. No primeiro plano, no segundo plano, 1.800 reais. No terceiro plano, você vai ganhar 2.400 reais. Isso é substancial. Tem outro tipo de bônus, o bônus de liderança, que você ganha sobre recrutamento nos primeiros dias. E você tem outro bônus, bônus de pontuação. O bônus de pontuação de cada inscrição de novo aluno gera pra você pontos. Esses pontos são dados além de todas as comissões e bônus do Speed English. Ok? Então, independente da comissão que você ganha, você ganha esses pontos também. E seus pontos acumulam por tempo indeterminado e podem ser resgatados a partir de 90 dias da sua inscrição ou 10.000 pontos. Ou 10.000 pontos. O que vem primeiro? E seus pontos são convertidos em prêmios. Smartphone, tablet, galaxy. Tem vários prêmios que vão ser disponíveis na área restrita. Você vai vê-los. Você vai escolher. também vai ter a opção de ganhar cruzeiros, viagem pra Disney, pra Universal Studios, viagem pra dois. Todos esses pontos, tudo depende dos pontos que você gera no seu negócio do Speed English. Então, conclusão, amigo. Você apenas indica três pessoas por semana tão boas quanto você. A duplicação dos seus... Quando você recruta uma pessoa, você acabou de duplicar os esforços, seus esforços. Seu papel mais importante é ensinar e ser consistente. Ok? Você tem que aderir as suas metas. O segredo é estabelecer metas e aderir a elas. Recrutando apenas 12 pessoas por mês. Se você repete isso, 12 pessoas por mês. 12 pessoas por mês. Cada mês. O número das pessoas que você vai recrutar vai ser enorme. E isso vai se traduzir em renda enorme também. O valor da sua renda residual vai ser baseado no tamanho do seu grupo, no plano de negócio que você adquiriu. Empresário 1, Empresário 2, Empresário 3. Só isso, amigo. O que você está pensando? Earn while you learn. Vou colocar aqui uma letra aqui a mais. Earn while you learn. Ganha enquanto você aprende. Ok? Imagina isso. Você está ganhando dinheiro e você está aprendendo inglês. Você não tem ideia quantas coisas você perde se você não sabe inglês. Então, cadastra-se agora no programa Speed English online. Começa a ganhar dinheiro. Este é Robert Abraham. Te vejo em breve. Abraços. E aí E aí